Nesta noite sacra a neve cai, sobre o mundo a calma sobressai. Natal de amor e beleza, e na terra em pureza, chegam em paz, nasceu Jesus. Amor sem fim brilhou a luz, cai a neve desjuveu, para na terra, paz no céu. Amor sem fim brilhou. Amor sem fim brilhou.